Música Fala galera do Andabela Fala galera do Andabela Bom, hoje eu tô aqui pra suar num pico novo Pico que eu nunca supei Um pico desconhecido pra mim E eu tô até um pouco assim, sem saber direito onde é que entra Eu vou tentar entrar ali pela pedra Pestinho da pedra Que eu acho que vai ser a melhor opção Tá quebrando altas ondas Um viro daquela ponta lá, uma esquerda Tô animada, o Bruno e a Mariana tão lá em cima filmando A galera da Van Life Productions E eu espero que eu pegue alguma odinha boa hoje Tem um crowd na água, então é sempre complicado É, surfar quando tem muita gente Mas eu tô com as expectativas lá em cima Eu sempre tenho essas expectativas altas, né? Quando não dá certo também eu fico feliz Eu tô sempre feliz de estar surfando num pico que eu nunca supei Te ajuda a melhorar N aspectos assim no teu estilo de surf Na forma como você lê a onda E essa onda tá me parecendo uma onda não tão fácil Ela corre bastante, pelo menos o que eu tava vendo ali de cima Tive um tempinho ali olhando, analisando o pico Mas eu esqueci onde é que entra, galera Esqueci de perguntar onde é que entra pra galera Bom, vou tentar aqui, pertinho da pedra Assim, mais tranquilo Vai ter uma corrente botando lá pra fora Lá pra dentro Fora e dentro é outro ponto assim Que eu acho sempre complicado falar Porque tem gente que fala fora Lá dentro, né? No outside E gente que fala dentro, o contrário, né? Pra mim é dentro Eu vou dar a entrar na água Então, lá dentro, lá no outside Eu vou pra água Relativamente de boa pra eu entrar Agora a corrente me levou bem pro meio da praia Lá dentro, né? Caralho, tem uma corrente puxando pra fora Pra fora é pra área Tem duas assim Grandinhas na cabeça Bom, o crowd saiu, parece Ih, caralho Tchau, tchau, tchau O que é isso? 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 É galera, o mar não está muito legal não! Vou pegar uma pressa aí! Teste de humildade foi hoje Prova de humildade Lá de fora eu tava achando que tinha altas ondas Eu não tava entendendo por que a galera não tava lá fora, né? Lá fora, lá dentro da água Agora até hoje eu tô confusa Eu não tava entendendo por que eles não tavam Ninguém tava pegando a onda que vinha lá de trás E eu entendi por que Na prática Tinha muita corrente, o crowd inteiro saiu O mar também piorou bastante na hora que eu entrei E eu não consegui pegar nada, né? Botei pra dentro do fechadeira E nas ondas elas passavam Mas de todo modo, tô feliz de ter conhecido um pico novo Eu já tinha tido experiências De olhar de fora e achar Ai, tem altas ondas de não sei o que Porque a galera não tá fazendo isso, fazendo aquilo na onda Agora eu tive mais uma vez Mais um teste aí de... Mais uma prova aí pra quando a gente olhar o mar Se não tem ninguém fazendo nada Ou se não tem ninguém num pico É sempre bom a gente perguntar Pra quem tá saindo da água O que que tá acontecendo? Lá dentro eu até perguntei Tinha um local Perguntei Ah, não tá dando pra ficar lá fora não, né? Lá fora Pegar a onda lá de trás E ele falou que tinha muita corrente Por isso que ele não tava indo pra lá também Tava até achando que Poxa, será que eu não tô sabendo surfar a onda? Mas é porque tinha muita corrente mesmo agora Teve uma hora até que eu tomei na cabeça e fui arrastada ali pras pedras Assim, minha mãe vê essa vídeo aí e ela vai meio virar E a GoPro... Ui, cansei Subidinha Subidinha boa Na câmera não dá pra ver direito Mas eu tava bem pertinho da pedra Porque essa lente é uma fiche, né? Ela abre assim um campo de visão Dá pra ver aqui, ó Mas acaba que tipo parece que você tá longe das coisas, sabe? Então teve uma hora que eu tava realmente bem perto ali das pedras Mas eu consegui remar de lado Consegui sentir a corrente ali na hora E sair dali da parte um tanto perigosa Mas é isso Eu acho que quem pega a onda sabe que É um esporte que a gente A gente tá sempre em busca de pegar a onda E ir atrás E correr atrás da onda Mas às vezes ela some da gente Ela não deixa a gente pegar É um esporte que você tem que ter muita paciência Você que tá aprendendo aí É um esporte que requer muita dedicação Muita vontade Eu fiquei uma horinha ali remando pra lá e pra cá Tomando na cabeça Eu não peguei nada Mas que esse lance da remada De posicionamento Faz parte do esporte Às vezes a gente acha que pegar a onda é só você descer a onda, né? Tem muita coisa por trás Então isso faz parte E hoje foi um dia de posicionamento Aprender mais a estar numa corrente A sair da corrente Então de todo modo foi um treino irado Não peguei onda, mas é isso aí Faz parte Agora pra próximo Espero que no manhã depois eu pegue umas ondas E eu posso estar gravando aqui pra vocês E mostrando tudo aqui no Onda Bela Valeu? Beijão galera E até a próxima Tchau, tchau! Tchau, tchau!